E aí galera, canal clandestino eu te amo diretamente da terra do papa Tamo junto gasolina as vezes Hoje, hoje é o dia Hoje o clima não tá dos melhores, aí nós decidimos de fazer uma viagem na ilha que tem aqui perto Vamos pegar um barquinho e vamos fazer aí a balsa né, uma balsa e vamos passar pro lado de lá né Aqui é o apartamento aí né, eu tô num desses aí Vou mostrar aí pra vocês aí, o lugarzinho como é que é Tá ventando muito hoje, o mar tá bem mosso né, bem mexido, bem nervoso Apesar que ontem também tava desse modelo aí, tava até bom né, só que não tava ventando muito E a gente acha né, não tem sol né, só que queima pra caralho né, ficou todo vermelho, sapequei mesmo, mas com força né Com força, força, força mesmo Pra trás lá, apesar que eles colocaram chuva, mas chove sempre lá pra trás daqueles montes lá né, pra cá raramente chove né Aqui na costa mesmo aqui não chove né Nós vamos naquela ilha, não vai dar pra ver porque a GoPro né, tinha que usar a outra né, pra filmar é legal Mas tem uma ilha bem ali na frente ali, aqui é um vulcão né, tem aquela ali e tem outra ali embaixo ali E eu vou lá nela Uma chama ilha de Stromboli e a outra ilha de... a Sicília né Esse é o mar tá lá embaixo lá Então nos marca a vela lá né, aproveitando o vento, tá ventando muito então E como tá bem mexido o mar né, a água levanta a sujeira né, e traz a sujeira pra cá Porque esse mar aqui ele é bonito pra caramba Tipo assim, ele tem um verde esmeralda, bem top né Só que daqui mesmo eu tô vendo aqui que tá tudo marrom ali né, na costa ali né, qual das ondas, tá muito forte Aí geralmente assim, nesses tempos assim, eles levantam a bandeira vermelha né, e não dá pra... O pessoal não deixa nem entrar na água né, fala que o risco é alto né Nessas cadinhas que vai lá pra baixo lá né, leva você até lá embaixo na água lá O pessoal vai montar a pé, mas eu não vou nem a palma Eu pego o carro e vou com o carro até lá na porta da... até lá na... na entrada da praia né E aqui todo dia, todos os dias, todos os dias Dá um pôr do sol muito top Deixa eu ver Tem um mato do caramba aqui Olha lá a praia, a praia tá lá embaixo ali né Isso aí é tudo vilagem né, o hotel fazenda, esses negócios assim né Aí tem... geralmente quem pega aí dentro aí, tem tudo ali né Aí tem um salão de festa, tem as atividades, tem academia, tem... eles organizam tudo né Só que quem vai nesses lugares assim fica muito dependente deles né Tipo... só fica ali né E eu aqui cada dia eu pego o carro aqui e vou na praia diferente né Tem aqui, tem lá em cima, tem embaixo, tipo assim... vou... vou... vou andando nas praias né Conhecendo os lugares diferentes aí né, pra não ficar só amarrado aqui né Deixa eu ver se de cá vai dar pra fumar melhor Se quiser fazer uma plantação de alguma coisa aqui, uns pés de planta aí Tem que massa, pessoal jogando vôlei ali embaixo Tá bem calor, até uns trinta e tantos graus né, tá bem quente, só que tá assim meio ofuscado o céu né Ontem... na parte da manhã tava assim, aí na parte da tarde fez um solzão massa Hoje falaram que vai ficar assim né, tá aí ó E... amanhã pra frente vai ser quarenta graus direto né Então pelo menos hoje eu vou... esperar pra descansar a pele, porque eu queimei demais Com as costas tudo queimado, tudo vermelho, parece um camarão O corpo pede o costume né, nós é lá do Goiás lá, o cara é do Goiás, rapaz, acostumado com o sol quente Queimou tudo Muito fraquinho Aí nós vamos aí fazer o giro na... pegar o carro, descer a costa todinha aqui Vamos pegar a balsa lá embaixo e passar pro lado de lá né Eu vou filmando aí as estradas, as paisagens pra vocês aí Pra vocês irem vendo, apreciando, viajando com o clan clan Igual vocês viram aí na... na... na chegada pra cá que tem... É bem... eu tenho a sensação que é muito parecido com o Brasil isso daqui né Tipo assim, muito... algumas partes do Brasil né, eu não tô do Brasil, obviamente Tipo aquelas ruãzinhas cheias de buraco, com um buraco tampado mal Tipo assim... não é bem cuidado né Eu lembro a última vez que eu fui no Brasil, eu andei pra uns lugares que é mais ou menos parecido com isso aqui né Então assim, me dá a sensação de... a gente tá andando pelo Brasil às vezes O sul da Itália é esse daí ó Tipo... É igual o nosso Brasil né, tem praia bonita né, clima É igual eles aqui né, tem praia bonita, tem clima Né, bem quente né, quente quase o ano todo né Só um... no inverno, bem no meio do inverno que é mais ou menos frio Mas se não é quase o ano todo quente né, bem quente Mas é muito... descuidado né Tipo... deixar da casa assim né, sei lá Que é um lugar bonito pra caramba e dá até pena de ver assim né Porra... ainda mais que aqui pra chegar nessa cidade aqui É... eles vivem de turismo aqui né, então tipo assim, poxa, a prefeitura deveria cuidar né, deixar assim ó... nos trinco o lugar né, porque é o cartão de entrada né O turista vai chegando e vai vendo assim, poxa, lugar arrumadinho, bonitinho né, tudo Então você vai entrando, você vai... é... Você vai vendo lixo, você vai vendo mato pra caramba, você vai vendo uma estrada cheia de buraco, você vai vendo isso... Então tipo assim, o pessoal às vezes vem uma vez e a segunda vez já fica... não vem mais né, ou nem vem mais né Aí sei lá, bora lá, vamos pegar a câmera lá no carro, lá no para-brisa E... bora viajar Junto com o Klan Klan É... bora viajar Bom, Gui, agora a gente já está na... como é que é que é massa? eu posso ver... Cocorino Ou alguma coisa assim Cocorino rijinha Um... A primeira curruta é a linha depois da cidade de onde eu saí, Cocorino, bem-vindo a hipópolis de Cocorino. Aqui tem uma coisa interessante aqui nas casas que muitas aí parecem estar em construção ainda. Eles fazem isso para não pagar a taxa da casa, aqui na prefeitura aparece lá no sistema da prefeitura que a casa ainda está em construção, só que eles moram dentro e ficam por anos e anos e anos morando dentro da casa que por fora está em construção, mas por dentro ela está como uma casa normal. Tipo a famosa corrupção, corrupção vem de baixo para cima, não é de cima para baixo. Cidadão corrupto, político corrupto. Aí fica desse jeito que vocês estão vendo aí, a diferença entre a Itália do Norte e do Sul. Tipo buraco na estrada, não é limpo, nem nada organizado, né? Tipo nem as faixas no asfalto tem, né? Tipo que Historias? Tipo buraco na estrada, não há cer um resinal. Se철gem a ti. Como? Tinha, stimole de estação,opeias? E vai para o trabalho em corso. Que trabalho em corso? É um trabalho em corso? Ele tem bloqueado a rua e basta. Agora sim, a gente se enfia no Mezzaglio livre. Era para ter ido reto ali, mas não. Fecharam a estrada? Não? Não, não. Dizem de fazer inversões ali dentro. Sim, mas lá dentro não tem nada. Ok. Olha, olha, olha. Você pode colocar um cartão lá embaixo e dizer, olha, trabalho em corso em corso. Deve ter ido lá. Não, 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 não. 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 E aí, já. E aí, já. E aí, já. Lá embaixo é levanteido reto, fecharam a estrada e agora a gente vai subir pela montanha aqui. Vegetação, vegetação, vegetação cheia de cactos. Bele, bele. Não, não. Olá? Olha lá. Não, não. Não, não. Não, não. É claro. Vai escalar a foto, velho? Sim. Não, não, não. È claro. Não, não. Mas, os baldedores tresIDOs quinquenos. É claro. É um tamanho da carne tudo. Quer Evil, Evil, Angelica, é uma oligachadeira. Então, estamos falando sobre os planetas�as portais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto